Tudo bem? A Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, que é uma deputada federal pelo PT do Paraná, foi ao Twitter e disse que Moro está com medo. Como vocês sabem, Moro, através, por meio da esposa, que é advogada, entrou no Supremo Tribunal Federal, um pedido direto ao Fachin, Edson Fachin, para tentar suspender a revelação dessas conversas entre ele, Dallagnol e os procuradores. Conversas que, como você sabe, está mostrando ao país quem realmente é Sérgio Moro. Um juiz que, durante quase sete anos, ajudou veículos de comunicação tradicional a montar uma aliança com a Lava Jato para tentar destruir Lula e o Partido dos Trabalhadores. E, aqui nesse ponto, eu gostaria que você parasse para pensar um pouco como a elite do atraso desse país opera na política. Ela constrói esse tipo de herói, coloca aspas, manipula a sociedade através da chamada grande imprensa, a imprensa vendida, a chamada também de imprensa comercial, e depois de usar esse tipo de gente, como o Sérgio Moro, descarta totalmente. É claro que Moro, vamos já falar, está recebendo o salário alto de uma empresa dos Estados Unidos, segundo a própria imprensa. Moro fez o trabalho sujo para o grande capital. O juiz não foi o primeiro, não foi o primeiro traidor da pátria e nem será, infelizmente, o último. É claro que a tragédia é presente, principalmente as pessoas mais pobres, mais vulneráveis socialmente, sentem agora as consequências dessa política que Moro, Dallagnol e os procuradores ajudaram a criar no país. Mas, para azar desse justiceiro, porque nunca foi para valer o juiz, os hackers entraram no celular dos caras e ajudaram a botar a nu o juiz e os procuradores que planejaram e executaram esta monstruosa faça, abrindo, abrindo o bueiro do esgoto e não conseguimos mais fechar. Uma coisa você sabe, os diálogos que estão sendo divulgados, muitos inéditos, reforçam o colunio montado por Moro e os procuradores para prender Luiz Inácio Lula da Silva e impediram de disputar as eleições de 2018, como já falamos aqui mais de uma vez. Os diálogos, essas conversas também mostraram preconceitos de classe. Vocês viram no último vídeo nosso aqui, dos integrantes da força-tarefa. E ataques depreciativos ao líder, a um dos maiores líderes populares desse país, Luiz Inácio da Silva e seus familiares. Essas conversas que vocês estão acompanhando, gente, revelaram ainda agentes públicos agindo criminosamente, usando o aparelho do Estado para perseguir adversários e destruir parte da economia do país. Aí nós temos uma questão para pensar, ou uma outra questão para a gente pensar. Por que Moro, por meio da esposa, que também é advogada, tentou barrar a liberação das conversas? Ele está com medo de quê? O que tem lá que a sociedade brasileira ainda não sabe? Por que Moro está com tanto medo? Está com medo de revelar a relação de Moro, a Lava Jato, com os veículos de imprensa? Isso a gente já sabe, não é? O que falta é comprovação. Após escândalos revelados pela Lava Jato, a operação encolheu e, como vocês viram aqui no canal, chegou ao fim, pelo menos, a operação Lava Jato ligada à Curitiba. E como disse, gente, para terminar, o marqueteiro João Santana, na operação, abre aspas, foi o melhor esquema político de marketing já montado no Brasil. Iniciada em 2014, a Lava Jato pautou, olha bem, aí a gente fecha, mais de 200 mil notícias, que resultaram em 206 milhões de compartilhamentos. De acordo com o levantamento do analista de mídias sociais, Pedro, Barciela, abre aspas, os portais que mais ganharam engajamento foram UOL, G1, Estadão, República de Curitiba, Veja, Folha e Antagonista na Ordem. É isso que vocês viram. Há muito ainda o que se conhecer dessa caverna. Agora, antes do fim, Hoje, Moro recebe como prêmio de consolação um salário milionário, como eu falei anteriormente, em um escritório norte-americano que representa empreiteiras que foram alvo de suas sentenças na Lava Jato. Moro deveria estar preso, ou pelo menos, respondendo aqui no Brasil, na justiça, e não trabalhando numa empresa dessa que presta serviços para as empreiteiras que ele próprio, Moro, ajudou a destruir. Moro, como a gente sempre fala aqui, além de ir para o lixo da história, precisa pagar pelos seus erros. Ele, o Deltan Dallagnol, e os procuradores da ex-Lava Jato de Curitiba. E você acha o quê? Escreva aqui para a gente fazer a grande reflexão política. Precisamos debater a política no Brasil. Agora, enquanto escreve, pense no amigo ou na amiga que você vai apresentar o canal. E se puder, meu amigo, minha amiga, torne-se membro. Torne-se membra. Até mais.